E aí pessoal, beleza? Aí, pra você que quer aprender como conectar um conector RJ45, que é esse aqui ó, beleza? No cabo de internet, esse vídeo foi feito pra você. Muitas pessoas querem aprender, mas não sabem com ideia como fazer. Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender como conectar um RJ45 num cabo de rede, num cabo de internet. Beleza pessoal? Tá aqui pessoal, ó, eu já coloquei em um lado pra poder adiantar o vídeo, pra o vídeo não ficar muito longo, beleza? Esse conector chama RJ45, e aqui é um cabo de rede, um cabo de internet, beleza? Você vai precisar basicamente de um estilete, beleza? Um alicate de cortar, de bico, falou? E um alicate de grimpar cabo de rede. Dessas três peças. E depois que estiver pronto, pra você testar o cabo de rede, aqui tem um testador de RJ45, de cabos com os conectores RJ45. Eu tô falando o nome popular dessas peças, pra poder não ficar muito técnico o vídeo, e depois ninguém entender nada. O vídeo é feito pra pessoas, consumidor final, como eu e você. Pra ficar uma coisa bem popular mesmo, e de uma linguagem bem fácil de entender. Então agora a gente vai fazer aqui o corte, pra poder iniciar a colocação, a fixação desse RJ45 aqui, do lado de cá, beleza? Você vem com o estilete, corta aqui em volta do cabo, superficialmente. Cuidado pra não cortar o dedo, tá? Por quê? Porque o estilete é uma peça que corta com muita facilidade. Ó, você cortou. Aqui tá os fios. Sempre tem um fiozinho assim a mais que vem. Parece um guia, né? Você vem e corta ele também. Cortou, agora você vai colocar na posição os cabos, pra poder entrar dentro do conector. Isso não tem, veja bem, não tem cores certas. Existem várias combinações de cores que você pode colocar. A combinação que tiver desse lado aqui, de cores, vai ter que estar automaticamente nesse lado de cá. Tem gente que usa várias combinações possíveis. Existe uma padrão que você pode achar na internet. Mas, basicamente, 90% das pessoas não usa essa padrão. Usa, ele bota de um lado e bota do outro, normal. Então, usa a cor que tá na cabeça mesmo. Se ele botar uma sequência de cor de um lado, ele já bota a mesma sequência de cor do outro lado. Ele vai tirar as oito vias, são oito vias de fio que tem dentro do cabo de rede. Beleza, pessoal? Aí ele vai tirar, uma a uma, vai colocar numa sequência. A sequência que eu já coloquei aqui igual, tô colocando a mesma sequência aqui do outro lado. Beleza? Aí tô botando aqui na sequência, tô abrindo os fios, que eles vêm assim em pares, né? São quatro pares de dois. Você abre os fios, coloca aqui na sequência que você fez do outro lado e coloca na posição. Quando tiver na posição certinho, você vai confirmar se realmente tá na posição. Pega o alicate de bico e corta. Corta uma distância mais ou menos de um dedo aqui, mais ou menos, ó. Pra ficar bem exato aqui, ó. Quase um dedo pra poder entrar dentro do conector, entendeu? Aí você pega o conector, bota um cabinho, um fiozinho do lado do outro certinho. Confere se as cores aqui, ó, estão na posição certinho, beleza? Aí você enfia dentro do conector. Se não te der pra entrar, você vai e ajeita direitinho aqui, ó, a posição dos fios. Que ele entra certinho aqui dentro do conector. Quando você vê que tá certinho, ó, tá ali, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Tudo certinho. Você empurra com um pouquinho de força pra ele poder entrar o máximo possível lá dentro. Aí você vai pegar o alicate de grimpar. Vai colocar aqui o alicate de grimpar aqui dentro, o conector dentro do alicate de grimpar. E vai apertar. Aí você pode apertar, né? Não precisa fazer muita força. Faz um pouco de força só pra poder grimpar, amassar os grampinhos do RJ45 no cabo ali dentro. Beleza, pessoal? Aí você, o cabo tá pronto. Beleza? Então é só isso pra fazer. Só que você não pode esquecer de apertar o alicate com força aqui pra poder grimpar esses pontinhos aqui dentro, aqui, ó. Nesses araminhos aqui que fica na ponta do RJ45. Você fez isso. Aí uma vez que você fez isso, você pega o testador de internet, de cabo de rede. Conecta de um lado e do outro lado. Ó. Beleza? Aí você vem aqui, liga o testador. E confere. Ó. Tem que acender as duas lampadazinhas de um lado e do outro, ó. Tá vendo? Conferiu. Vou botar aqui de um jeito que dá pra vocês verem, ó. As duas lampadazinhas tem que descer acendendo do mesmo lado, do lado e do outro. Beleza? Viu? Os dois lados estão conectados direitinho. Se não tivesse conectado direito aqui, um desses lados aqui não ia acender. Por exemplo, o número 2 ou o número 3 ou 4 não ia acender. É só piscar o outro lado. Mas como tá certinho, os dois lados descem piscando igual. Valeu? Então a dica de hoje é essa, galera. De como conectar, botar um conector de RJ45 no cabo de rede. Agora, se vocês gostaram do vídeo, compartilha o vídeo pra mim, por favor. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like no vídeo. Porque aí vocês ajudam o canal a crescer. E a gente tá sempre trazendo novidade pra vocês no canal. No mais, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho